O que é o Jatinho? O Jatinho, o Jatão e o Jatinho do Meio, vivem voando. É uma das empresas que mais voa nesse país. Quando nós tínhamos um único, um Learjet, era o avião mais voado no Brasil. Tu imagina como é que tu sai de Santa Catarina para montar uma loja em Manaus, em São Luís do Maranhão. Aí depois atravessa... Realmente é o Brasil todo que tem que ficar voando. E a maioria dessas cidades onde a van tem lojas, não digo que a maioria, mas não tem linhas regulares de avião. Então eu preciso mandar. Primeiro que a gente vai ver o terreno. Segundo, vai ver a construção, inauguração e depois manutenção das lojas. Eu preciso... Não só eu viajo, meus diretores viajam, meus supervisores viajam, as obras viajam. Então como nós somos fazendo 25 lojas por ano, é avião para tudo quanto é lado. Não é só viajato e três helicópteros. Então não é tu que tem, quem tem é a van. Quem tem é a van. Eu não uso para mim a pessoa, para... Ah, eu vou passear para cá, para lá. Rapaz, é da empresa, gasta para empresa. E se não... Eu ainda acabei de fazer um vídeo sobre esse assunto. O grande crescimento da van foi o dia que eu resolvi comprar um helicóptero. Porque eu abri uma loja, tinha que andar 10 horas de carro. Voltava mais 10 horas. E no final o cara dizia, ah, eu tenho um terreno aqui para... Tipo, eu tenho que andar 10 horas para lá, 10 horas. Eu não vou. Aí cerceava o meu crescimento. Quando eu comprei o primeiro helicóptero em 2009, putz, foi uma loucura. Aí depois comprei um avião, depois comprei outro helicóptero, porque a gente usa... Como que é a situação de comprar o primeiro avião? Olha, loucura. É legal? Loucura. É tipo comprar o primeiro carro, não? Olha, eu acho que cada vez que você adquire uma coisa pela primeira vez, é a primeira namorada, né? Sim. Tudo é, tudo é, tudo é. Sempre é uma experiência mágica, né? É mágica, né? Então... Pro bom, pro ruim às vezes. É, eu comprei o primeiro helicóptero em 2009, porque eu tinha inaugurado uma loja em Chapecó. E eu saí de Brusque até Chapecó. É 10 horas, pra voltar 10 horas. Eu levei eu, a minha namorada na época, já era esposa, já era esposa, já era esposa. Casei em 95. E aí, levei meu pai e minha mãe. Como meu pai adorava o Teixeirinha, eu comprei várias fitas do Teixeirinha e foi escutando 20 horas de Teixeirinha. Teixeirinha até lembra um cantor famoso do Rio Grande do Sul? E meu pai adorava. E eu também gostava. Aí, a minha mãe e a minha esposa ficaram loucas de 20 horas de Teixeirinha. E aí, quando eu voltei pra casa, de domingo à noite, ela disse, ou tu compra alguma coisa, ou não dá mais pra ir contigo escutando Teixeirinha 20 horas. E aí, eu comprei o primeiro helicóptero. Quando eu vim com o helicóptero, que a cidade não tinha um helicóptero, isso em 2007, que fazem 13, 14 anos, a sensação de um operário, né, de uma vida triste, uma vida lá que triste, não digo humilde, porque eu nunca fui triste, nunca, jamais fui triste. Mas uma vida batalhada, de sapato furado, acho que eu nunca andava de sapato furado. Roda fingida do carro. É que vocês enganam, meu sapato atual tá furado. É, mas sapato furado, e um rombo desse tamanho embaixo que eu botava... Não é tão furado, não é tão furado. Ah, jornal, 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 ó, monte, 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 trabalho de bicicleta, frio pra cacete, né, bicicleta, um guarda-chuva na frente, uma vez eu me meti algumas vezes embaixo de carro, embaixo de caminhão, né, porque tu põe um guarda-chuva na frente, a chuva veio aqui, né, na verdade, pau, né. Caralho. E aí, quando eu cheguei, eu peguei o helicóptero em São Paulo, e cheguei pelas seis horas da noite, em Brusque, a sensação foi, é um vale. Tipo, nossa, quantas horas eu tenho a mais agora na minha vida pra poder dar. Não, e fui trabalhar cada vez mais, cada vez mais, o avião, o helicóptero é ferramenta de trabalho, não é pra se aparecer, pra lazer, nada, nada. Não tinha um restaurante de Paris. Ah, não tenho tempo pra, é, ah, não tenho tempo pra isso. Tá, e aí, continuou? Ou já tinha? Não, acabou, acho que ainda é boa, Cris. Peraí, rapidão, rapidão. Esse helicóptero, vamos dizer que você saia daqui de São Paulo, até onde é seguro ir no Brasil com esse helicóptero? Não, o helicóptero, eu tenho um helicóptero que sai de Brusque e vai quase até o Rio de Janeiro. Boa. Caralho, voa, caralho. Não, voa em cima das nuvens, GPS, tudo, 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 tudo. E o jato vai pra qualquer lugar do Brasil? Não, o jato, tem os que voam em lugares menores, lugares maiores e lugares mais longe. A gente adquiriu o último jato porque eu quero voltar a fazer o que eu fazia no começo, é visitar mais feiras internacionais. Ah, o jato é internacional, isso aí, tipo. É, visitar lugares onde eu parei um pouco de ir porque tudo, tudo é muito demorado, né, então às vezes você precisa de uma feira internacional, leva a tua equipe, né, ou eu tenho ido, eu tenho ido pra inauguração, por exemplo, a gente vai inauguração Luiz do Maranhão, vou com o jatão, ponho 15 pessoas dentro, aí vai diretor, aí vai marketing, aí vai supervisor, aí vai todo mundo, chega um dia antes olhando a loja, tá errado aqui, tá errado ali, arruma aqui, construtor, né, aí a gente já pega aquele dois, três dias já viaja pra outro lugar, né, você tem aquela, aquele velho ditado, né, o gado só engorda com o olho do dono. E eu tô em cima, e eu e nosso pessoal tá em cima de tudo, 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 não posso imaginar. Tá. Tá sim. Tem mais aí já. Mais uma propaganda. É, somos a Hams Grill, mandou. Somos uma... Hams Grill. Hams Grill. Hams Grill. Somos uma franquia alimentícia nascida em Brusque, no Santa Catarina. Assim como a Havã. Gostaríamos de convidar você a ser um franqueado Hams Grill. Instagram é arroba Hams Grill, H-A-M-S-G-R-I-L-L, Facebook barra Hams Grill. E gostaríamos de ver nossos restaurantes nas lojas da Havã também, por que não? Luciano, dá uma moral. Tem um shopping, cara? O cara tem um shopping, né? Olha só. Tem que ir lá me visitar, hein, você que é de Brusque, já tem um nomezinho acertado aí, né? Tive uma foto aqui do programa agora que estás vendo aí. Já põe esse videozinho, né? Já põe o videozinho, só. O Luciano me convidou pra conhecer ele aí, tá? De repente fizemos um negócio. Que boa. É. Tá, o próximo foi a Andrea Bijaude. Falou... Não te pesa nem um pouco a consciência fazer um falso discurso patriótico, tendo parcelado sua dívida de 168 milhões com o INSS em 115 anos e financiando jatinho usando dinheiro público. Falar de burocracia exagerada quando se tem denúncia de exploração do trabalho é o cúmulo. Ó, olha só, olha só a narrativa, né? Tu imagina uma dívida de 168 milhões financiada em quantos anos que ela falou? 115. 115, né? 115, era 115 vezes 12. Ó, assim, é uma coisa de matemática simples, né? Isso que eu digo, porque as pessoas têm que ter cérebro pra pensar, né? De preferência. De preferência, né? Daria 1.380 meses, certo? 1.380. 168 milhões... Olha só que absurdo. Dividido por 1.300... De quantos meses? 1.360, né? Daria 120 mil reais por mês. Alguém que paga 300 milhões por mês de impostos esse ano estaria preocupado em pagar 130 mil. É café. Mas de onde saiu essa notícia? Não, é as narrativas montadas às vezes por jornais ou por pessoal que não, não, acho que eu tô assim atrapalhando um pouco a vida deles, né? Aí soltam isso, aí esse pessoal que tem cérebro pequeno vê o negócio e acredita. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.